Música De Caxias para o Maranhão Brasil, o Mirante Balaiada. Obrigada, senhor prefeito Fábio Gentil. Essa obra não é do Fábio, não é minha, essa obra é nossa e vamos fazer com que esse Mirante da Balaiada seja visto pelo Brasil inteiro. Eu fico muito feliz em ver a cidade entregue àqueles que querem o melhor para ela. Fábio, parabéns, meu irmão. A obra mais bonita que o prefeito Fábio Gentil tem feito na nossa cidade não é o Mirante e nem é a Praça da Chapada, é resgatar a autoestima do Caxias. E esta obra, de fato, ela toca o coração de todos os caxienses, de todos os maranhenses, porque ela mexe com a autoestima verdadeiramente do seu corpo. Uma obra como esta não é apenas um espaço de lazer para os caxienses, mas é uma atração turística que possibilita geração de emprego, de renda. Que Caxias passa a ser uma referência, não só para o Maranhão, não só para o Nordeste, mas com certeza para o Brasil. E há quanto tempo nós não temos momentos assim. Tivemos ano passado com a Praça da Chapada. Estamos tendo agora o Memorial da Balaiada. Caxias passa a ser outra cidade após essa obra. Caxias passa a ser outra cidade após essa administração. Meu muito obrigado. Meu boa noite. Fiquem com Deus. Uma salva de palmas ao prefeito Fábio Gentil. Fábio Gentil. Legenda Adriana Zanotto